A Copa começa aqui, Seleção Brasileira em Belém. Série C tem o País Sandu jogando em Manaus pra buscar a recuperação. O Nesf está chegando, Segundo Guerra, pra você. Uma semana festiva movimentada em Belém. Belém é a capital do futebol do Brasil nesta semana. Vai começar a Copa do Mundo 2026, eliminatórias sul-americanas 21h45 desta sexta-feira no Novo Mangueirão. Com todos os ingressos vendidos, teremos Brasil e Bolívia. O Brasil terá a Bolívia em Belém e depois vai jogar no Peru, em Lima, na terça-feira contra a Seleção Peruana. É o começo das eliminatórias num formato absolutamente idêntico ao da Copa anterior. Com um detalhe, não são apenas quatro classificados pra Copa de 2026. São seis equipes sul-americanas. E além das seis garantidas diretamente, ainda tem aquela repescagem do sétimo colocado. Então, é claro, o Brasil que tem um histórico de participações em todos os mundiais, seguirá tranquilamente na Copa que vem no México, no Canadá e nos Estados Unidos. Copa com 48 seleções. Fernando Diniz inicia o seu trabalho e deve apresentar uma novidade na equipe brasileira. Nino, que é um jogador de confiança do treinador no Fluminense, estará escalado. Pelo menos é o que se imagina. Neymar vai aparecer na equipe, outras opções. O time brasileiro começa esse novo modelo de jogo ao comando do Fernando Diniz, na expectativa do Carlo Ancelotti, enfim, o que vem por aí pra seleção brasileira. Mas encaminhar o Brasil pra Copa do Mundo é, sem dúvida, uma tarefa aparentemente tranquila para o treinador interino da seleção brasileira. Nesta semana, o que a gente destaca é a festa feita pela torcida paraense para a seleção brasileira. Mesmo com treinos fechados, com dificuldade de acesso no hotel, com uma série de limitações, o torcedor paraense fez e vai continuar fazendo festa pro nosso excrete canarinho. Tomara que o Brasil faça a sua parte agora com todo este calor humano do torcedor paraense, que ele retribua com uma bela exibição, faça um jogo que possa encantar o torcedor, além, obviamente, de conquistar uma vitória neste início de Copa do Mundo. A Copa do Mundo vai começar para a seleção brasileira exatamente neste jogo de sexta-feira contra a Bolívia, no Novo Mangueirão. Vamos lá! Não queremos apenas este começo festivo. Queremos um encerramento vitorioso com a conquista do hexacampeonato mundial. O Paissandu Esporte Clube já está em Manaus para o jogo contra a equipe do Amazonas, lá na Arena da Amazônia. Finalmente, o Amazonas vai jogar no palco maior do futebol amazonense. Com certeza, com torcida bicolor presente, o Paissandu precisa da vitória. O Amazonas também perdeu na estreia para o Botafogo. O Paissandu acabou empatando em casa contra o Volta Redonda. E agora, neste confronto do Pará contra o Amazonas, a gente está aqui com a bandeira paraense tremulando em busca desta vitória, que recompõe, de certa forma, o posicionamento do Paissandu após mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Como o Paissandu empatou em casa com Volta Redonda, ele precisa buscar esta vitória fora de casa. E a tendência é que o Papão deixe o time do Amazonas propor o jogo e vai buscar o contra-ataque como forma, como alternativa melhor para conquistar a vitória. Edson dos Anjos, aparentemente, ficou satisfeito com o que viu no jogo contra o Volta Redonda, mesmo o Paissandu não vencendo a partida. Então, é possível que o time seja repetido. E se for assim, o Paissandu vai jogar com Matheus Nogueira, Edilson, Vanderson, Edton Carvalho e Kevin, Jaci Maranhão, João Vieira e Robinho, Nicolas Careca, Mário Sérgio e Vinícius Leite. Vamos aguardar para conferir se, de repente, o Hélio traz alguma surpresa, alguma inovação, alguma novidade neste time bicolor. É para buscar a vitória. É para trazer três pontos de Manaus como trouxe na fase classificatória na única vitória bicolor fora de casa naquelas 19 rodadas da primeira etapa da competição. Estamos acreditando no Paissandu. O Papão vai em busca do acesso e é importante conquistar esta vitória dentro da capital amazonense. Estamos confiantes no Papão. Lembrando que o Remo, no seu sub-20, vai jogar também no sábado pela Copa do Brasil, às 19h, no Baenão, só para carimbar a sua passagem para a terceira etapa da competição. O Leão que ainda vive a expectativa da abertura do processo eleitoral para as eleições de novembro. Três candidaturas, quatro candidaturas, quais serão os candidatos? Tudo isso ainda em fase embrionária, com algumas discussões, com pré-candidatos, mas nada ainda oficializado. Vamos aguardar para conferir. É isso, amigos. Saúde a todos. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto